Ok, começou. Bom, então o que eu planejei pra hoje, né? Eu vou comentar rapidamente sobre a lista 5, assim, mais ou menos, a ideia de solução. Eu nem vou escrever muito, se é pra não gastar muito tempo. Porque eu não tenho certeza quando é que eu vou conseguir terminar de corrigir ela. Então, dê uma olhada só. Hoje, amanhã eu tenho um tempo que eu vou conseguir olhar pra tentar corrigir também. Mas aí já fica mais certo, pra vocês terem uma ideia melhor das soluções esperadas. Aí eu vou responder os quizzes das aulas de 9 e 20, que são das aulas referentes à complexidade, classe de complexidade. E isso eu acho que vai ajudar bastante vocês a responderem a lista 6, né? Então, essa é a relação desses dois aqui. Porque se eu pego a lista 6 pra olhar direitinho, eu vou responder ela inteira aqui. Então, eu vou dar umas dicas e aí depois vocês até podem tentar tirar mais dúvidas. E aí eu quero comentar os tópicos que a gente viu durante o curso, né? Que seria uma revisão pra prova. E aí eu acho que isso tudo deve ser rápido e ainda vai sobrar um tempinho pra gente tirar mais dúvidas. Deixa eu abrir aqui a lista 5. Tá, então... Todos os exercícios que eu cobrei, né? Esse exercício 2 aqui, ele tava dando uma nova... Um novo algoritmo guloso pra aquele problema das tarefas compatíveis. Então, diferente do que eu dei, que era pra sempre procurar, a todo momento, né? Pega a tarefa que termina primeiro. Aqui era pra eu pegar a tarefa que começa por último. Então, vocês tinham duas possibilidades de mostrar que essa estratégia aqui é ótima. Uma é pegar a mesma prova que eu dei e adaptar, só nas partes onde eu falava, Ah, aqui, pega essa aqui que começa por último, que termina primeiro. Trocar basicamente por começa por último. Ah, tinha que entender um pouquinho bem aquela prova lá pra poder saber exatamente aonde mudar. Mas era essa a minha ideia aqui. Outra estratégia que vocês poderiam ter tido é... É uma estratégia meio que por redução. Quase usando o mesmo termo que a gente tá usando agora nessas últimas aulas. Pega uma instância qualquer aqui e reflete ela, né? Então, transforma... Se a tarefa começa no SI e termina no FI, inverte, né? Inverte todas as... Inverte o sentido todo do intervalo ali, né? Então, se eu tenho um intervalo aqui, um, dois, três, sei lá. Minha tarefa começa no dois e termina aqui no quatro. Eu vou refletir esse negócio todo e... De repente ela vai começar no quatro e terminar no dois. Depois eu renomeio, inclusive, esses nomes aqui pra ficar fazendo sentido que o início seja menor que o fim. Mas, enfim, inverter tudo isso e aplicar aquele mesmo alcurismo que eu dei... Vai ser exatamente a mesma coisa que aplicar esse na versão não invertida, né? Porque algo que termina primeiro nessa instância refletida aqui é a mesma coisa que começa por último na instância normal, né? Então, poderia ser um pouco mais direto. Pega essa instância, reflete ela e usa o mesmo algoritmo que eu tinha dado antes. Ele é ótimo e vai ter que ser ótimo aqui. Teria que ter um cuidadinho a mais pra falar isso. Realmente, o cara que começa por... Que começa... Termina primeiro aqui nessa instância nova é o mesmo cara que começa por último nessa. E aí você não precisaria refazer a prova inteira. Na três, né? Que era um problema novo aqui de cobertura de conjuntos. Aqui era pra dar um algoritmo guloso e já falando que ele não é ótimo, né? Por quê? Porque eu sei que esse problema de cobertura de conjuntos é de NP completo. Então, é certeza que um algoritmo guloso aqui... É certeza sim, né? Aquela certeza se ninguém realmente conseguir mais... É uma forte motivação. O fato dele ser NP completo nos dá um forte indício de que não vai ter um algoritmo ótimo pra ele em tempo glomial. Por isso que eu já falei pro ABT, ele não é ótimo. Acho que a maioria de vocês deve ter vindo com a ideia. Bom, ordena esses conjuntinhos aqui de ordem... Em ordem decrescente do tamanho deles, né? E vai pegando enquanto você não conseguir cobrir tudo. Uma ideia um pouquinho mais esperta que essa seria... Ordena, tudo bem. Talvez eu precisasse nem ordenar, mas... Vai pegando os conjuntos que cobrem mais elementos que ainda não forem cobertos, né? Às vezes você tem lá um conjuntinho 1 que cobre o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Ele é grande porque ele cobre 5 elementos. O próximo, o maior, também cobre 5 elementos. Mas com relação ao que você já pegou, ele só cobre um novo elemento, né? E de repente você tem lá um outro conjunto que tem o 6 e o 7. Se você faz aquele algoritmo guloso, então, de... Olha, pega os maiores conjuntos, o seu algoritmo ia começar pegando o C1 e o C2. E se você faz esse outro algoritmo que eu tô falando, que é... Pegue o conjunto que tem mais elementos que ainda não cobertos, né? Eu pegaria o C1 e eu pegaria o C3. Então, ao invés de pegar... Ficar pegando um monte de conjuntos. Mas essa estratégia gulosa também não é... Apesar de um pouco mais esperta, né? Porque ela evita cobrir coisas que já foram cobertas. Também não vai ser ótima não, tá? O problema 4, que só tava na lista pra quem é da pós, era o problema de fazer troco, né? Então, bom, a gente discutiu bastante esse exercício aqui nos atendimentos. O algoritmo guloso, que provavelmente todo mundo vai pensar, né? Eu acho que nem tem um outro guloso que faça sentido aqui. Vai pegando a moeda de maior valor possível, né? Que ainda dá pra fazer troco com aquele valor que você tem que fazer. Aí ele não vai ser ótimo pra esse conjunto, e bastava dar um N que ele iria falhar. E aí eu pedi pra vocês fornecerem o algoritmo de programação dinâmica, né? E também que a gente discutiu bastante. A ideia desse algoritmo aqui era bem... Ele ia ficar com a cara bem parecida com o algoritmo da mochila, né? Então, porque dá pra fazer realmente uma redução entre o problema da mochila e esse problema aqui do troco, né? Onde se a gente atribuir os valores dos itens como sendo um e o peso dos itens como sendo o valor da moeda, vou chamar de mico, né? Daria pra fazer essa relação entre esses dois problemas. Aqui agora, já que a gente falou de programação dinâmica, né? Uma coisa muito importante que você sempre tem que fazer nos algoritmos de programação dinâmica é dizer qual é a ideia da recorrência, né? Que... deixa eu colocar aqui, né? Pra não ficar tão abstrato. Tá, tá aberto aqui na mochila, inclusive, né? Isso aqui. Isso aqui é uma recorrência, né? É uma função que descreve... Que se descreve, né? Ela está inscrita na forma dela mesma. Então, pra descrever o valor de um jx, eu vou acessar outra posição menor ali. Essa recorrência tem que ser descrita, né? Não basta eu colocar ela, né? Então, o que essa aqui está significando? Olha aqui. O valor... A melhor forma de escolher os j itens tendo capacidade x vai ser isso que é a melhor forma de escolher j menos um itens tendo capacidade x. Se tal coisa acontece, se o item nem cabe. Mas isso tem que ser explicado, né? Não basta colocar a... Só a recorrência lá. Eu estou comentando essas coisas porque é o que eu vou olhar na hora que eu estiver corrigindo, tá? E uma vez, se você descreveu essa recorrência bem e colocou ela ali, pra mim já praticamente é uma forma de provar que o algoritmo de programação dinâmica está correto, tá? Não vou ficar em cima de detalhezinho da prova de atimalidade, não muito não. Contanto que você tenha descrito certinho a recorrência. Exercício 5 aqui era pra dar uma olhada no crustal, né? Então, qual que é a ideia? Agora eu sei que os pesos das arestas são números entre 1 e N. Então, sempre que você tem um algoritmo que em algum momento da vida dele ele usa ordenação, e aí você fala agora eu sei algo sobre esses dados que eu quero ordenar, aí você pode esquecer aquilo que a gente ficou batendo lá que, olha, não dá pra fazer melhor do que N log N. Porque lá, aquele teorema que a gente viu é se o algoritmo faz comparações, ele não tem como ser melhor. O tempo, né? Não tem como ser melhor do que N log N. Agora, então, quer dizer que se eu souber algo sobre os números e eu não precisar comparar eles, talvez eu consiga fazer melhor, né? E era o caso aqui nesse exercício. Se a gente sabe que os pesos das arestas são entre 1 e N a gente poderia pensar em alguma estratégia que... O que eu pensei em como escrever isso, tá? Não precisa ser exatamente assim que vocês pensaram, não. Eu teria um vetorzinho aqui, de 1 até N, né? Número de vértices, aliás. E cada posição aqui eu teria uma entrada pra uma aresta. Se essa aresta tem peso 1, ela vai estar na lista do 1 ali. Se ela tiver peso 2, ela vai estar na lista do 2 e assim por diante. Pra preencher, então, esse treco aqui, eu só preciso percorrer a lista de arestas uma vez. Porque se eu sei que o peso dela aí vai direto aqui na posição I, insere ela lá naquela posição. Você não precisaria ficar analisando tudo isso se você já conhecesse o algoritmo do counting sort, tá? Mas também não era obrigado conhecer o algoritmo do counting sort pra saber fazer isso daqui. E aí, isso vai melhorar o tempo de ordenação. E a análise toda melhoraria, na verdade. Pegar o que a gente viu o tempo do union find, comparar com esse novo tempo. Esse tempo, na verdade, seria basicamente o de número de arestas mais o número de vértices. Essa nova ordenação, né? Ela não seria mais E log E. Ela seria só E mais B. E aí, isso vai melhorar, sim, o tempo de execução como um todo do Kruska. No exercício 11, entra um novo problema também, que é o problema do conjunto independente. Só que explicitamente em cima de gráficos, caminhos, né? Não é qualquer gráfico aqui, não. Porque, como vocês vão ver na lista 6 também, conjunto independente em gráficos quaisquer, é NP completo. Então, não daria pra encontrar a solução ótima sempre. Muito provavelmente, né? Mas em caminhos dá com programação dinâmica, né? Bom, a letra A e B, pra mostrar uma instância específica que esses dois algoritmos gulosos aqui não iam funcionar, tá? Então, a letra A e a letra B são dois algoritmos gulosos, muito rápidos, que dão soluções viáveis, mas não dão soluções ótimas sempre. Na programação dinâmica aqui, bom, o que é a ideia sempre que você vai pensar em programação dinâmica? Qual é o meu problema e como reduzir o tamanho dele, né? Então, se eu tô falando de um grafo, que é um caminho, e tem N vértices, a forma mais rápida de reduzir minimamente isso daqui é arrancar um vértice, por exemplo, o último. Ou dois, que seja, mas... Eu não poderia... Não faria muito sentido você tentar arrancar talvez um vértice aqui do meio, porque aí você não vai ficar mais com um caminho, você vai ficar com dois, né? Então, a ideia desse cara aqui era, olha, olha pra esse vértice aqui. Ele pode estar ou não na minha solução, eu não tenho muitas opções. Se ele tiver, é claro que esse vizinho dele não vai poder estar. Então, se eu resolver colocar esse último vértice aqui, basta que eu saiba qual que é a melhor solução desses primeiros, e aí eu combino com o uso desse cara, né? Pode ser que eu não queira usar ele também, mas... Então, a gente quer usar ele ou não. Se eu decidi não usar esse cara, esse último aqui, então nada me impede de usar esse. Se eu sei que eu não vou usar o último, né? Então, na verdade, se eu não quero usar o último, a melhor solução pra esse primeiro trecho aqui já é a melhor solução. Se eu decidi não usar esse último cara, né? Qual é a melhor delas? Aqui custa mais, né? Aqui tem a ver maior peso, soma de pesos aí maior. Então, essa é a recorrência, né? Essa é a recursão desse negócio. Pra resolver N, ou eu uso o último cara e aí eu pego a solução pro N-2, ou eu não uso e aí eu pego a solução pro N-1. E aí vê qual que é a melhor dessas aí. Isso valeria pra qualquer caminho de tamanho, qualquer tamanho, né? N aqui é um valor geral. E sobre o 13, eu tinha praticamente, eu dei a recorrência pra vocês lá no Discord, né? Então, uma vez que eu dei a recorrência pra vocês, tanto aqui no 11 quanto no 13, né? Que eu acabei de comentar do 11, eu realmente espero que vocês consigam transformar isso num algoritmo de programação dinâmica, tá? Nem que seja por um caminho mais longo que é. Primeiro eu vou escrever o algoritmo de divisão e conquista, que não envolve tabela nenhuma, mas quando eu falo a recorrência, esse algoritmo já tá dado. Esse algoritmo de recursivo de divisão e conquista já está dado. Pra passar dele pra uma tabela, pra uma programação dinâmica, né? Tem um pequeno passo no meio que é qual o tamanho da tabela que eu vou precisar. E aí depende do problema, né? Depende de quantas variáveis a gente tá lidando. Aqui era N, então com o vetor eu consigo endereçar todas as soluções ótimas desse negócio. E aí uma vez que eu sei, ah, vou precisar de um vetor ou de uma matriz, beleza, pra plugar isso lá na divisão e conquista e virar uma programação dinâmica, também não leva muito tempo. E aí a dica que fica pra vocês é peguem os exercícios, os problemas que eu dei nas aulas, coloquem lado a lado a versão de divisão e conquista dele conversando de programação dinâmica e veja como é que faz isso, né? Por que que eu tô falando que é tão rápido assim, tão fácil assim? Porque é uma linha, duas linhas a mais que você vai ter que colocar, tá? Tá, acho que era isso que eu tinha pra comentar dessa lista, né? Mais ou menos o que eu vou, o que eu espero ver, né? Quando eu estiver corrigindo ela. Nossa, essa lista, ela me quebrou, professora, essa lista. Ah, isso me lembra uma outra coisa que eu queria comentar, né? Você, eu ouço bastante às vezes isso, não exatamente o que o Vitor falou, o Vitor me procurou, né? Mas eu falo assim, depois a última exercício eu acabei de falar. E aquele que tava nada lá. Foram uns que mais me consumiram o tempo. Eu até falei, professora, quinta-feira eu falei pra você, professora, eu vou tentar fazer esse esse 13, esse 4, só faltam esses dois. E aquele lá do 5, né? Mas o 5 eu consegui. Você falou, dá tempo? Você falou, não sei se vai dar. Eu falei, é, vou tentar, né? Mas quando chegou no algoritmo da programação dinâmica, eu falei, e agora? Como eu vou pegar e vou resolver isso? Como eu vou desenhar isso antes de passar pro algoritmo? É, então, o que eu queria comentar é que, assim, eu, principalmente no fim do curso, vários alunos vêm pra mim reclamando, ah, mas não tem, não tem o gabarito das listas, eu não sei se eu tô fazendo certo, eu não, eu não saberia começar aqueles exercícios, por isso que eu não fiz. E aí, eu não espero realmente que vocês saibam começar todos esses exercícios sempre. Por isso que eu tô aqui pra fazer o atendimento, tá? Tô falando aqui de forma geral, porque vai ficar gravado, então, é mais pra vocês terem essa ideia. Nem todo professor vai te dar, vai te, vai falar, não se vira, né? Então, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tenho consciência de que esses exercícios são difíceis, e, mas a ideia é justamente eu te dar um empurrão inicial, né? Então, se você não me procurar, vai ficar difícil, realmente, você começar esses exercícios, tá? E aí, não, depois que eu dou a ideia também, realmente, tem um passo a mais que você vai precisar dar, mas, tô querendo dizer assim, vocês nunca estão sozinhos, né? Não precisa... Obrigado, professora. Ficar tão desesperada assim. Principalmente com relação à prova, né? Vocês ficam bastante preocupados, nossa, essa lista é super pesada, e eu não consegui fazer nada, eu não vou conseguir fazer na prova, mas eu também tenho essa consciência de que a lista é assim, porque você vai vir me procurar pra eu te ajudar a começar. A prova é diferente, a prova eu não vou cobrar aqui, olha, crie do zeta esse algoritmo aqui de programação dinâmica, prove que ele é ótimo e faça tudo sozinho, não, tá? O que que acontece, por exemplo, com relação à programação dinâmica? Já adiantando um pouquinho, que eu vou falar depois, né? Mas, que tipo de exercício eu já cobrei em prova sobre programação dinâmica? Um exercício onde, por exemplo, eu dava a ideia, né, então eu falava, olha, a recorrência, né, a recursão é essa, o algoritmo de divisão e conquista é esse, agora você transforma isso na programação dinâmica. Que é, por exemplo, o que eu fiz nesse exercício 13, né, eu dei o algoritmo recursivo pra vocês, então, esse passo que sai disso, né, pra programação dinâmica, eu realmente espero que vocês consigam fazer. Esse é um tipo de coisa que eu poderia cobrar na prova sobre programação dinâmica, tá? Mas eu vou também comentando daqui a pouco mais da prova. Vou botar aqui, né? Certo, então da lista 5 é isso, eu espero conseguir corrigir ela logo pra dar um feedback pra vocês, qualquer coisa também, se não der, vocês podem perguntar especificamente depois. Então, tá, eu vou responder aqui, trouxe as perguntas dos quizzes das aulas de 9 e 20. E vou respondendo isso, revisando já esse conteúdo também, tá? Então, essa primeira questão fala pra gente, olha, considera dois problemas de decisão, P e Q. Então, problemas de decisão, né, são aqueles onde tem uma pergunta ali, e a única coisa que cabe é responder sim ou não, né? Não é um conjunto que eu quero, não é um número, não é nada, eu quero sim ou não, certo? E aí, bom, a pergunta que essa, esse problema aqui quer saber se P é redutível a Q, o que a gente pode dizer, né? Então, antes de ver as soluções ali, vamos lembrar o que significa isso. P reduz a Q. Ah, esses termos podem variar por aí, né? P é redutível a Q, P reduz a Q. Alguns livros usam símbolos, algumas coisas assim, tá? Pra indicar a redução, mas é sempre a mesma ordem, né? Por mais que a nomenclatura mude, o problema de vem primeiro, é o que eu quero resolver, e o segundo é o que, se eu tivesse um algoritmo pra ele, eu vou usar pra resolver o meu, né? Então, o cara que vem primeiro aqui, é o que eu quero resolver. Então, eu quero, eu vou ter instâncias desse problema P, quaisquer, vai vir qualquer coisa que valha pra ele, vai vir pra mim. E eu quero dizer se ela é sim ou não, né? Já que ele é um problema de decisão. E aí, qual que é a ideia? Eu vou transformar essa instância, por meio de alguma função, que em geral a gente usa a letra F pra indicar, numa instância específica, relacionada com a minha instância P ali, só que pro problema Q, né? De tal forma que, não é uma transformação qualquer, é uma transformação que, quando eu passar por um algoritmo que resolve Q, esse algoritmo é geral. Ele receberia qualquer instância do Q e responderia sim ou não pra ela, né? Em particular, ele também vai funcionar se eu passar essa minha instância específica que eu construí. E aí, se ele responder sim pra essa instância, eu posso dizer sim pra minha também. E se ele responder não pra ela, eu posso responder não tranquilamente pra minha, né? Então, tem essa primeira parte da redução que é importante, essa transformação de instâncias, mas não é uma transformação qualquer, é uma transformação que aqui me garanta isso, né? Que o sim é sim mesmo e o não é não mesmo, não tem jeito de fazer, de dar errado. Então, o que a gente tá fazendo? O que se P reduz aqui? Nós, na verdade, construindo um algoritmo, uma caixa aqui, esse é o que a gente chama de caixa preta, eu não sei como ele funciona, eu só sei que ele é um algoritmo pro quê? que recebe uma instância pro quê e devolve a resposta válida. Aí, no fundo, então, eu tô criando um algoritmo pro meu, né? Então, a redução sempre é isso, eu tô criando um algoritmo pro meu problema, só que usando possíveis algoritmos pro outro, né? Qualquer algoritmo que existir pro quê, eu posso plugar aqui e vai funcionar se essa redução, se eu proveito certinho que essa redução vale, né? Então, é verdade que um algoritmo que resolve o quê também resolve o P? Vai, é verdade, né? Justamente o que a gente tá construindo aqui, qualquer coisa que resolver Q que eu colocar aqui vai resolver o P também. É verdade que um algoritmo que resolva o P também resolve o quê? Aí eu já não sei, porque eu não mostrei uma relação na outra ordem, né? Então, essa aqui não necessariamente é verdade, tem casos que é verdade, mas a gente não pode afirmar. Se eu só sei que P reduz a Q, eu não posso afirmar o caminho contrário ainda, né? Então, essa aqui não é realmente verdade. Oi. Professora, eu fiquei em dúvida nesse daí, porque toda a redução que a senhora passou de exemplo, de problemas de decisão, a senhora fez as duas voltas, né? De um para o outro. Quase todas, na verdade. É, e aí eu fiquei confusa nisso, eu entendi que, então, para os problemas de decisão, quando eu reduzia de um para o outro, eu também conseguiria fazer a volta. Então, mas aí você precisaria mostrar que o Q também é redutível ao P, né? Entendi. Não é uma regra, então. Não é uma regra, não. Mas isso não é certo. A maioria dos exemplos que eu dei, eram os primeiros lá, eram mais bobinhos e acabavam funcionando nas duas direções, mas não é sempre que vai dar. O VertexCover, a gente não mostrou, por exemplo, que ele reduz para o click, né? A gente mostrou o contrário, que o click reduzia para o VertexCover. Então, tem uma pequena confusão que acontece também, porque quando eu estou reduzindo do P para o Q, o que a gente precisa mostrar, né? Que essa instância IP é sim, se ela for sim, né? Isso vai implicar que a outra é sim. E se a instância do Q for sim, ela vai implicar que a instância do P é sim. Isso que eu estou mostrando aqui são duas coisas, e pode confundir vocês que estão fazendo nas duas direções, mas não. Isso aqui são duas coisas ainda só para mostrar isso, que o P reduz o Q. Ah, então é isso mesmo que estava me confundindo. Eu achava que mostrando essas duas coisas, eu estava fazendo a ida e a volta dos algoritmos. Então, não, exatamente. Ainda bem que você perguntou, porque realmente isso aqui é um negócio que volta e meia vocês podem confundir. A gente realmente mostra essas duas coisas, mas é porque eu quero essas duas relações aqui, ó. que o sim é sim e o não é não, né? Se você nega uma dessas duas frases aqui, nega essa primeira frase. A negação dela é que o que é não implica que o IP é não. Então, assim, toda vez que o que saiu do que é sim, o meu é sim. Toda vez que o que saiu do que é não, o meu é não. É isso que eu estou querendo mostrar, essa relação aqui do final. que o sim do que é sim pra mim e o não do que é não pra mim também. É que não é tão óbvio mostrar essa parte aqui. Só que essa frase e essa primeira aqui, elas são a mesma coisa. É uma negação da outra, negação não, desculpa, outra positiva. Elas são a mesma coisa. É bem mais fácil mostrar coisas no sim, instâncias sim. Por isso que a gente trabalha com essas duas ao invés de trabalhar as duas primeiras ali do que com essa daqui que eu acabei de apagar. Mas foi isso de verdade que me confundiu. Joia. Então, no fundo, isso daqui são duas coisas, só que pra mostrar só uma redução que vai daquele problema específico, né, pro P e pro Q. Aí, se eu quisesse mostrar, é que, na verdade, o que você falou também me lembra que eu mostrei alguns que eram verdade, né, que um problema P reduz pro Q e também o Q reduz pro Q. Mas tem que ter esse segundo, além de mostrar isso aqui, teria que mostrar a parte do Q reduz pro P, que envolveria outras duas relações dessas, né. Nesse exercício em particular, só me disseram que P reduz pra Q, por isso que eu não posso afirmar essa segunda frase, só com essa informação. Bom, próximo, então. Existe um algoritmo que transforma uma instância do P em uma instância do Q? Verdade, né, é justamente essa primeira parte aqui que faz isso. Uma instância do P pode ser dada como entrada em um algoritmo que resolve Q e este retornará uma solução correta pro problema P? Então, não, né, porque um algoritmo que resolve Q espera receber instâncias do problema Q. Então, eu não posso pegar uma instância do P se, às vezes, não tem relação nenhuma, né. Tem problemas que, de fato, assim, esse aqui é um gráfico, ele é um gráfico também. Até daria pra passar o próprio gráfico, né, como entrada pro outro, mas, possivelmente, essa parte não ia funcionar, né. Então, lembre-se sempre que não é uma transformação de instância que valha, né. Eu não quero só criar algo que entre no algoritmo do Q. Eu quero criar algo especial que entre ali, que quando a resposta dele for sim, ela vai ser sim pro meu, né. Então, não basta passar como entrada, não. Tem que ter uma transformação especial ali. Se a redução levou tempo polinomial, e existe um algoritmo, então, essa redução aqui que eu falo, né, essa função aqui, basicamente, ela levou tempo polinomial. Essa transformação levou tempo polinomial. Porque o sim, sim, assim, não é, não, 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 leva tempo constante, né. Só passa o que foi dado. Então, ela levou tempo polinomial. E existe algum algoritmo eficiente pro Q, né. Então, o algoritmo eficiente é aquele que executa em tempo polinomial. Essa é a nossa definição pra algoritmo eficiente. Então, se existe um algoritmo eficiente pro Q, eu posso usar ele aqui, né. Então, esse treco todo vai levar tempo polinomial também. Ele faz a transformação em tempo polinomial, executa ele em tempo polinomial, soma isso, vai na polinomial. Então, existe um algoritmo eficiente pro P? Sim, esse aqui que eu acabei de construir. Ele vai ter tempo polinomial. Então, essa é uma das formas de existir um algoritmo eficiente para o problema P, né. Conseguir fazer essa redução que leva até o polinomial, ter um algoritmo pro Q que leva até o polinomial, então, pronto, criei um algoritmo polinomial pro problema P. Outra forma de criar um algoritmo eficiente pro problema P seria que ele é um algoritmo direto pro problema P, né. Então, aqui a gente tem essas três verdadeiras. Bom, se vocês forem tendo dúvidas sobre essas coisas, vão me perguntando, tá? Senão, eu vou... A próxima. Com relação aos conceitos de redução. É verdade que só é possível reduzir entre problemas de decisão? E aí, a resposta aqui é não, porque eu dei um exemplo pra vocês num vídeo lá, onde eu fiz o... Onde eu defini o que é problema de decisão, a gente trabalha com esses problemas porque eles são fáceis, porque essa parte final aqui fica bem fácil, né? Basta que o sim vai pro sim e o não vai pro não. Porque se a gente tivesse que pegar uma solução que é ótima de um problema e mostrar que a transformação dela vai ser ótima pro outro, é bem mais chato. É basicamente, sei lá, por isso que a gente usa... Ops, tô meio doida aqui. É basicamente por isso que a gente usa esses problemas de decisão. E lá no vídeo que eu falei por que a gente usa o seu problema de decisão, eu mostrei como transformar, qual a redução que existe entre um problema de ordenação e um problema de decisão. Então, todo problema de otimização, falei ordenação, eu acho. Todo problema de otimização tem a sua versão de decisão, né? Então, se eu tô falando assim, olha, pega essa instância aqui, eu quero maximizar alguma coisa. Então, isso é um problema de otimização, né? Maximiza o lucro de tal coisa aí nessa instância. Eu posso transformar uma instância com um valorzinho K, onde a minha pergunta é existe alguma solução que tenha valor maior ou igual a K? E a relação aqui é bem essa, assim. Se eu quero maximizar, eu quero sempre mais. Então, eu quero mais do que K, em particular. E aqui, agora eu tenho problema de decisão. Existe essa solução aí que vai ter lucro maior do que K? Sim ou não, né? Eu só quero saber se ela existe. Por isso, vira um problema de decisão. E aí, lá eu mostrei qual a relação desses dois. Se eu sei resolver um, eu vou saber resolver o outro e vice-versa. Então, eu consigo reduzir também entre o problema de otimização e otimização com decisão também, tem essa mistura, tá? Então, não é verdade que... Ops! Isso aqui não é verdade. Não é verdade que a gente só pode reduzir entre esses caras aqui, né? Redução é uma forma de converter um problema em outro de tal forma que a solução do segundo possa ser usada para resolver o primeiro e vice-versa. Aqui, até esse vice-versa estava certo, tá? Se não fosse isso, aqui é verdade. Eu quero resolver um problema usando o outro, né? a solução desse segundo para resolver o meu. Mas não é verdade que esse vice-versa vai funcionar aqui. Nem sempre, tá? É importante para... É verdade que redução é importante para que não seja necessária a criação de novos algoritmos para cada problema, já que a redução garante uma solução eficiente. Então, aqui tem vários conceitinhos, né? De fato, a redução me permite a criação de novos algoritmos, certo? Mas ela me permite a criação de novos algoritmos de acordo com algoritmos que já existam, né? Que nem o nosso esqueminha ali. Então, P reduz para Q, eu vou ter que usar um algoritmo do Q para resolver o meu. Mas isso não impede que eu crie um algoritmo melhor ainda para P, né? Pode até ser que essa redução aqui me dê um algoritmo polinomial para o P, só que, sei lá, N à quinta. E aí, se eu fosse olhar para o P e tentar mexer com ele sozinha, eu ia conseguir um N, um N ao quadrado, né? Então, não é legal você impedir criação de novos algoritmos, né? Então, é importante ter redução para que não seja necessário criar novos algoritmos, não é muito legal. Mas, enfim, essa não é a pior parte dessa frase, a pior parte aqui, né? A redução garante uma solução eficiente. Não é verdade. Eu só vou, a redução, transformar, então, de uma instância do P para uma instância do Q para poder usar um algoritmo do Q. E isso aqui, então, virou um algoritmo, né? Para o P. Isso só vai ser eficiente se a redução for eficiente, levar tempo polinomial. E esse algoritmo do Q também, né? Então, não é uma garantia de que vai, que esse negócio vai dar uma solução eficiente, não. Se um problema A for redutível, é um problema B. Então, vou trocar aqui para A, reduzo para B, quer dizer, então, que eu posso usar um algoritmo do P para resolver o 4. E o A, e aí outra coisa aqui, né? E o B é redutível para C. Quer dizer, eu posso usar um, transformar uma instância do B no C, daí usar o algoritmo do C para resolver o B. É verdade que o A será redutível ao C? Bom, o que a gente acabou de criar aqui, né? Esse aqui que a gente acabou de criar é um algoritmo para o A que usa algoritmos do B. Isso aqui que a gente acabou de criar pela redução é um algoritmo para o B que usa algoritmos do C. Bom, se eu posso usar, então, algoritmos para o B aqui, esse cara também é um algoritmo para o B. Ele é um candidato a estar ali, né? Na redução do A. E aí, se eu colocasse esse negócio aqui, então, na verdade, eu estaria, né? Eu estaria criando aqui uma instância para o C que ia usar um algoritmo para o C, né? Então, na verdade, eu estou criando um algoritmo para o A que usa algoritmos para o C. Então, eu estou, de fato, né? Eu estou reduzindo do A para o C, né? Então, a redução, aí, isso aqui é verdade, a redução tem esse caráter de composição, né? Reduzir de A para B e reduzir de B para C realmente implica que vai reduzir do A para o C também, né? Em geral, existe um problema de otimização relacionado com um problema de decisão tal que um pode ser reduzido ao outro e vice-versa? Sim, né? Usando algo que eu já comentei ali na primeira, bem aquele vídeo lá que eu mostro o que é um problema de decisão. Porque a gente sempre pode fazer esse gancho. Olha, eu tenho essa instância que eu quero minimizar. Então, você cria a mesma, copia esses primeiros dados e enfia um K ali e fala agora será que existe tal coisa que é menor do que K, né? A gente sempre consegue criar um algoritmo, um problema de decisão que é bem relacionado com o problema de otimização. Beleza? Ah, sinal de que foi verdade também. O problema de selecionar o Ks no menor elemento de um vetor é redutível ao problema de ordenação ordenando V e retornando VK, né? Essa meio que seria a redução já, né? Ordena V e retorna VK. Esse é, inclusive, um dos exemplos que eu dei, né? Isso é verdade, sim. O problema de ordenação é redutível ao problema de selecionar o Ks no menor? Então, aqui, aí sim, aqui é as duas direções entre problemas, né? E essa é a mesma ideia apresentada para o selection sort, né? O que que é? Pega o primeiro menor e coloca ele na primeira posição. Pega o segundo menor e coloca ele na segunda posição. Pega o Ks no menor, já que eu tenho um algoritmo que resolve... Ops. Já que eu tenho um algoritmo que resolve encontrar o Ks para qualquer K, pega o Ks no menor e coloca ele na posição K, né? Faz isso. Isso é realmente o que o selection sort faz. Também é um exemplo que eu dei diretamente. Isso aqui é verdade, sim. O problema de caminhos mínimos a partir de uma única fonte é redutível ao problema de caminhos mínimos entre todos os pares e vice-versa? Então, se eu sei resolver caminhos mínimos de única fonte, ou melhor, redução nessa ordem, né? Eu quero resolver caminhos mínimos de única fonte. Para não ficar tão confuso, única fonte. Será que eu consigo resolver ele tendo algoritmos para caminhos mínimos de todos os pares? Bom, e vice-versa, né? Depois eu quero esse problema aqui. Será que eu consigo resolver ele se eu souber resolver de única fonte? Então, bom, se eu sei resolver de um certo... Aliás, eu quero resolver isso aqui, né? Que dado um grafo e um certo vértice S, eu gostaria de poder usar esse que resolve de todos os pares, né? Então, em particular, ele também vai resolver do S para todos os outros, né? Se eu passo só o grafo G mesmo aqui para qualquer algoritmo que resolva esse cara, depois na volta é só olhar para o resultado que ele deu do S, né? Ele vai me dar de todos os pares, mas eu só vou querer como saída realmente o que ele falou para o S. Essa parte aqui vale. E agora aqui, se eu quero resolver de todos os pares, e eu sei, às vezes, ou tenho algoritmos para resolver de única fonte, né? O que eu posso fazer? Para todo o vértice do meu grafo, uso esse algoritmo aí passando ele como o vértice inicial, né? Então, eu consigo resolver também o problema para todos os pares se eu souber resolver esse, né? Basta que eu coloque como vértice inicial todo mundo. O problema do quadrado é redutível ao problema da multiplicação e vice-versa? Também são os primeiros exemplos que eu tenho, né? Então, se eu sei resolver, se eu recebo o X e eu quero conseguir a resposta de qualquer X ao quadrado, eu posso usar qualquer algoritmo que faça a multiplicação para me dar a resposta de X vezes X, que é exatamente X ao quadrado. Então, eu consigo resolver nessa direção, né? Agora, se eu quero resolver a multiplicação, então eu tenho dois números, é sempre isso, né? E eu quero resolver esse, qualquer entrada desse para vir. Eu preciso transformar numa entrada específica do quadrado que vai me ajudar a responder o meu, né? Eu quero saber quanto é X vezes Y. Só que eu só sei responder quanto é um número vezes ele mesmo, né? Que é o quadrado. E aí eu mostrei para vocês lá no vídeo também, não vou demorar aqui muito, acho que era se você responde quanto é X mais Y ao quadrado, né? Você encontra o X vezes Y ali no meio. Então, isso é verdade, sim. Tudo é verdade. E isso é com base nos vídeos, tá? Então, era mais aqui, esse exercício era mais para lembrar, tentar lembrar do que eu dei lá. Então, beleza. Aquela parte ali é só para cubrir redução, né? Então, redução é essa coisa de criar algoritmos novos, novos para um problema, né? Com base em coisas que já existam para outro. Só que isso serve como para a gente resolver eu estou trabalhando com um problema novo, pode ser a primeira coisa que a gente tem. Ah, eu já tenho um problema parecido. Ah, eu troco, parece a mochila, reduzo para mochila, uso o algoritmo da mochila. Só que tem muito mais além de criar algoritmos por trás de redução, né? que é essa parte das classes aqui. Então, bom, esse próximo exercício pede para a gente relacionar a classe P, classe NP, redução em tempo polinomial, NP completo, com as com as letrinhas aqui, ABCD, né? Mas antes da gente ler exatamente o que está em cada uma delas, vamos só lembrar, então, o que é a classe P, né? Classe P contém problemas, de decisão que eu consigo resolver em tempo polinomial. Então, problemas de decisão que são resolvidos em tempo polinomial, todos estão lá na classe P. NP, são problemas de decisão que são verificáveis em tempo polinomial, tá? Essa é a definição de classe NP, tá? NP não significa não polinomial, nunca pensem nisso, tá? Sempre tenha em mente, assim, ninguém nunca conseguiu provar que esse negócio não existe, né? Eu não posso dizer, não é verdade, que NP é o conjunto dos problemas que não tem resolução em tempo polinomial. Isso não é verdade, tá? A definição dele só diz isso pra gente, ó, são os problemas que são verificáveis em tempo polinomial, né? Então, qual que é a diferença básica aqui? Se não é na classe P, se eu tenho um problema A, né, eu consigo criar um algoritmo que pode receber uma instância desse A. Esse algoritmo vai executar em tempo polinomial e ele vai dizer sim ou não. Com toda certeza, né? Se a instância do A, se essa instância aqui for uma instância sim, esse algoritmo vai dizer sim. Se ela for uma instância não, esse algoritmo vai dizer não. Então, ele resolve esse problema em tempo polinomial. Com a CNP, a gente consegue criar um algoritmo verificador que recebe essa mesma instância ali, só que ele recebe algo a mais. E aí, ele consegue verificar se esse algo a mais mostra para eles, né, se essa instância é uma instância sim ou não, né? Então, esse algo a mais, ele é basicamente assim, é algo que quase seria uma solução para o teu problema. Então, por exemplo, se a gente está falando do problema da mochila, o que é quase uma solução ali? Qualquer conjunto de itens, né? Porque a solução em si é um conjunto de itens, né? Mas é mais do que isso, ela cabe na mochila, né? Mas qualquer conjunto de itens teria, seria um candidato a ser solução. Eu ainda precisaria verificar se cabe, né? Então, esse x aqui para a mochila seria um conjunto de itens. Então, se eu te der uma instância e um conjunto de itens, você consegue verificar se aquela instância é sim ou não? Essa que é a diferença, né? Então, eu estou te dando a instância e um conjunto de itens, sexto, né? Além da instância que tem todos os itens dela, todos os valores e pesos, eu estou tirando um subconjunto daqueles itens e quero saber. essa instância é sim ou não com base nesse conjunto aí? E para um problema que está na classe P, não. Só te dou a instância e já consigo ver ali se o negócio, se é verdade, se ele é sim ou não, né? Então, é por isso também que a classe P está contida na classe NP, porque eu posso usar para os meus problemas que estão na classe P, eu posso criar um algoritmo verificador que recebe a instância e nem importa o que eu passe aqui, eu posso fazer um conjunto vazio para ele, eu posso fazer qualquer coisa, porque ele sabe resolver, ele já sabe se é sim ou não, independente de você passar algo extra, né? Por isso que todos os problemas que estão em P também estão em NP, porque é bem fácil criar algoritmos verificadores para eles. Mas tem problemas que estão em NP que a gente ainda não conseguiu colocar dentro de P. E aí, para esses problemas, mas para esses problemas ainda é fácil verificar a solução, né? Se eu passo esse negócio extra, é fácil verificar se aquilo é de fato uma solução, se ele é sim ou não. Bom, redução a gente falou bastante ali nos últimos, né? Então, essa relação aí. E NP completo, então, NP completo é uma classe de problemas que, além que eles, são problemas que estão em NP, né? E além disso, todo mundo de NP reduz para ele, né? Então, todo problema que for NP completo, isso também é uma é uma nomenclatura que pode variar, tá? O problema é NP completo ou o problema está em NP completo, porque, tecnicamente, NP completo é um conjunto, né? Mas a gente costuma falar bastante que o problema é NP completo. E, basicamente, é isso que significa, né? Todo mundo de NP reduz para ele, tá? Além dele mesmo, já está lá em NP também. Então, todo mundo de NP se reduz para ele, que significa que pega qualquer problema que está lá em NP, S, vai reduzir para o meu aqui, que é o meu problema aqui, meu problema. Pega um outro problema que está em NP, o problema R, vai reduzir para o meu também. Toda vez que a gente cria essas reduções, o que a gente está criando? Algoritmos para esse cara, né? Algoritmos para S, algoritmos para R, algoritmos para todo mundo de NP. qualquer problema desses, qualquer coisa, qualquer algoritmo para o meu que eu plugar ali nessa redução, vai resolver o S, vai resolver o R, vai resolver todo mundo, né? Então, é por isso que esses problemas de NP completos são tão importantes assim, porque se você resolve um deles, você resolve todos os de NP por causa desse negócio da redução. Como todo mundo está reduzindo para ele, qualquer algoritmo para ele resolve todo mundo, né? Então, em particular, qualquer algoritmo de tempo polinomial para ele resolve todo mundo em tempo polinomial, né? Então, por isso que eles são tão importantes. Por isso que quando você fala que o problema é NP completo, você tem uma forte indicação de que não vai dar para resolver ele em tempo polinomial, porque se você resolve ele, você resolveria todos os outros, né? É um negócio muito forte. bom, e aqui, então, a letra A fala para a gente o problema, é o problema pertencente a NP para o qual existem reduções de tempo polinomial de todos os problemas pertencentes a NP para ele. Essa é justamente a definição de NP completo, né? Então, o 4 está relacionado aqui com a letra A. Letra B, conjunto dos problemas que podem ser decididos por um algoritmo em tempo polinomial. Então, eles estão sendo decididos, né? É sim ou não mesmo em tempo polinomial. Isso é a classe P, definição dela também. Conjunto dos problemas que podem ser verificados em tempo polinomial. Classe NP. Redução, que mapeia instância sim de um problema A e instância sim de um problema e ocorre em tempo polinomial no tamanho da instância do problema A. Isso é a definição de redução, né? Está meio estranha essa frase aqui, mas... Então, essa é a relação, né? 1 com B. Ops, não tem uma resposta. Ah, não, está aqui. 1 com B, né? Ah, não está em ordem. 4 com A, 1 com B, 2 com C, 3 com D. Está em ordem das letras. Aqui, um cientista afirma ter encontrado uma redução polinomial de um problema NP completo para um problema pertencente à classe NP. Tá, então vamos por partes. Ele tem esse problema P, vamos dar outra letra. Ele tem esse problema A dele aí, que é NP completo. ele tem um problema na classe P, e aí ele está dizendo que ele reduziu do A para o B. A reduz para B. Então, com tudo que a gente está falando aí, o que significa? Que qualquer algoritmo para o B resolve o A, né? E a redução em si, ela levou tempo polinomial. Então, a transformação das instâncias, né, levou tempo polinomial. Como o B está em P, tem um algoritmo, eu sei que existe pelo menos um algoritmo para o B que também leva tempo polinomial, por isso que ele está lá na classe P, senão ele não estaria lá. Pode ter outros algoritmos para o B piores, tá, mas o importante é que existe algum que colocou ele lá dentro da classe P. Então, essa redução acabou de criar um algoritmo de tempo polinomial para o problema A, né? A transformação das instâncias levou tempo polinomial, o algoritmo do B leva tempo polinomial, então esse algoritmo que eu acabei de criar para o A também vai levar tempo polinomial. E aí, então, eu estou criando um algoritmo para um problema NP completo de tempo polinomial. É isso que a gente discutiu aqui, né? Eu estou criando um algoritmo para esse cara aqui que leva tempo polinomial. Então, todo mundo de NP que reduz para ele acabou de criar um algoritmo de tempo polinomial também. Então, considerando essa, considerando que essa afirmação tem implicações importantes no que diz respeito à complexidade, realmente tem, avalia as seguintes acertões e a relação a propostas. Então, a primeira frase diz que a descoberta do cientista implica que P é igual a NP. Verdade, porque agora todo problema de NP ganhou um algoritmo polinomial, então, ele consequentemente vai ser colocado dentro da classe P. Essa primeira afirmação é verdadeira. E vamos ver a segunda, né? E aí a gente verifica se elas têm essa relação de porquê, né? A descoberta do cientista implica na existência de algoritmos polinomiais para todos os problemas NP completos. Verdade. É justamente por isso que P é igual a NP. É mais do que só para os problemas... Bom, os problemas NP completos estão todos dentro de NP, né? Porque essa é a definição de NP completo. É mais do que... Na verdade, a gente está conseguindo mais do que isso, né? A gente não está só criando algoritmos polinomiais para todos os problemas NP completos. A gente está criando para todos os problemas NP. Em problemas que estão em NP que a gente ainda não conseguiu colocar dentro de NP completo. Então, o que a gente conseguiria fazendo isso seria bem mais forte do que o que está escrito aqui. as exerções 1 e 2 são verdadeiras, então, né? Agora, a 2 é uma justificativa correta, então... Podemos dizer que sim. Elas se justificam, sim. Apesar de ter... Lembrem disso, né? Que... Que a gente está ganhando, na verdade, muito mais, né? Quando eu tenho algoritmo polinomial para todos os problemas NP completos, eu vou, na verdade, ter algoritmo polinomial para todos os problemas em NP e aí, realmente, o P vai ser igual a NP. Essa questão aqui eu tirei de uma prova do POSCOMP ou ENAD ou alguma coisa assim, né? Então, apesar de... Às vezes, não faz tão sentido, ah, talvez você colocaria que elas não são uma justificativa porque tem essa coisa mais... mais geral, né? Que eu acabei de falar. Na verdade, é uma das justificativas, né? Pode ter outras justificativas, então, por isso que vale... Faz sentido assinar que sim a segunda é uma justificativa da primeira. Tem mais? Acho que esse é o último, né? Considera as seguintes afirmações. Então, afirmação 1. O problema de decisão CAM, descrito a seguir, pertence à classe de complexidade P. Então, é uma frase, a gente já vai verificar se é verdade ou não. Mas qual que é esse problema CAM aí? A gente recebe uma tripla GAB, onde G é um grafo e A e B são vértices. E a pergunta desse problema é existe caminho em G que inicia em A e termina em B? Então, esse é um problema que tem resposta sim ou não. Nesse caminho aí existe sim ou não. É verdade essa frase, né? Ele é um problema que está em B mesmo? A gente viu busca em profundidade, busca em largura, né? A gente sabe procurar caminhos entre vértices. Então, por mais... Eu posso começar uma busca, por exemplo, no vértice A, aí eu termino essa busca, eu verifico se o B foi visitado, se ele foi, porque tem um caminho de A até B. E aí eu respondo sim para esse problema, né? Então, eu estou usando aquele outro que a gente... Aquele outro algoritmo que a gente viu não é diretamente, porque eu vou fazer uma transformação, né? No resultado. Então, se o B ponto visitado for verdadeiro, eu devolvo sim para esse cara aqui. A busca em largura, a busca em profundidade, elas executam em tempo polinomial, né? Então, esse algoritmo que eu acabei de construir para o Khan aqui, também executa em tempo polinomial. Então, a frase 1 é verdadeira. 2. Um problema X pertence à classe de problemas NP completos quando satisfaz as seguintes condições. Ah, tá. Eu li errado. Um problema X pertence à classe de problemas NP completos quando satisfaz as seguintes condições. O X pertence à NP e todo problema Y de NP pode ser reduzido em tempo polinomial a X. Sim, né? Essa é exatamente a definição, também, de NP completo. Então, 2 também vale. É possível provar que um problema pertence que um problema pertence à classe P apresentando uma redução de tempo polinomial deste problema para o outro, né? Então, desse problema A para o outro que sabidamente pertence a P. Então, se eu sei que esse cara pertence a P faço uma redução do meu para ele e então eu crio um algoritmo polinomial para o meu. Então, eu consegui mostrar que o A está em P também, né? Então, 3 também é verdade. Essa não é a única forma de mostrar que um problema pertence à classe P, né? É uma das formas possíveis. Talvez um caminho até mais longo, às vezes. Então, os 3 são verdade. Eu acho que era só isso. Eu acho que era só isso. Tá, então, resumindo as coisas aqui, né? Para mostrar que um problema está em P que tem um algoritmo que resolve ele, né? Decide ele em tempo polinomial. Para mostrar que um algoritmo que um problema não sei se eu falei problema é tudo em cima de problema, né? Mostrar que um problema está em P cria um algoritmo para ele em tempo polinomial. Ou faz uma redução em tempo polinomial para alguém que também está em P, né? Serve também. Para mostrar que um problema está em NP é bem mais fácil porque eu só preciso criar um algoritmo desde tempo polinomial que é verificador para ele, né? Então, é esse algoritmo que vai receber a instância dele e um treco extra que treco extra relacionado com a solução que você está querendo, né? Então, é sempre você sempre pode olhar para o seu problema ah, uma solução aqui é um conjunto de vértices então você vai passar um conjunto de vértices aqui ah, uma solução aqui é um conjunto de arestas você vai passar um conjunto de arestas aqui porque aí, dada a instância e esse treco extra eu consigo olhar, né? Ah, esse conjunto de arestas que você me deu forma de fato um caminho, né? Então, se o meu problema não tinha a ver com o caminho é fácil verificar se era um caminho, né? É só ver se as celulares estão ligadas ali então, é sempre para provar que um programa está em NP então a ideia é essa, né? Mostrar que é possível realizar essa verificação em tempo polinomial dada a instância e dado um treco extra Ah, para provar que é NP completo, né? Já é um pouco mais complicado a gente precisa de um outro problema que já é NP completo para poder reduzir para ele porque né, que eu bom, deixa eu voltar esse desenho aqui, né? Por definição para ele ser para o MC NP completo todo mundo de NP teria que reduzir para ele mas todo mundo de NP é muito, né? Então, a gente não vai pegar um por um e reduzir para ele mas de acordo com a outra coisa que a gente viu ali para cima composição de redução de redução me ajuda, né? Porque se eu tiver um outro problema N conseguir reduzir para o meu já sei que esse N todo mundo do NP se reduz para ele então eu estou ganhando que todo mundo do NP também reduz para o meu né? Então, por isso que para mostrar que é NP completo eu só preciso achar um outro que já é NP completo e reduzir para o meu além de mostrar que o meu está em NP, né? senão ele não seria NP completo Essa é a parte na verdade mais complicada, né? Que quem é esse outro problema? Não tem uma fórmula mágica para se descobrir às vezes não é um cara nem um pouco relacionado, né? A gente viu alguns exemplos de que aparentemente não teria relação nenhuma Em geral é por isso que às vezes é por isso que publicações de artigo em revista valem muito se você prova que um problema é NP completo porque é difícil achar esse outro e fazer essa redução não é um negócio muito simples, não Até na lista eu falo olha, usa esse aqui para fazer a redução mas não vai vai andar no escuro Professora agora se eu tenho um problema e sei lá um problema X e o outro que eu tenho é eu sei que ele é NP completo e eu estou reduzindo do X para o outro eu estou dizendo que o outro resolve o X Isso e se eu sei que o outro é NP completo então X só pode ser NP completo também não é isso? Então aqui é diferente do que eu falei lá porque você está falando É o invertido isso Aqui você está falando assim qualquer algoritmo que tiver para esse cara vai resolver o X Isso É só é só isso que você está vendo porque é esse cara aqui você sabe que qualquer outro reduz para ele Eu não consigo fazer eu não sei se é verdade que isso aqui vai acontecer se todo outro também vai reduzir para o X isso não dá para saber se essa for a sua ordem aqui Essa ordem mesmo é que eu eu tinha achado que por exemplo se eu tenho um algoritmo que eu não sei mas eu reduzo ele para o NP completo eu posso se ele estiver em NP ele também NP completo porque eu reduzi ele Agora o inverso não acontece É isso aqui isso aqui só diz para a gente isso que tem essa forma aqui de resolver o X com esse cara aqui que possivelmente não vai ter um algoritmo polonial para ele porque ele não perguntou é Entendi mas não não fala nada sobre o X não fala nada sobre o X porque você pode ter outra forma de resolver o X então você pode resolver o X pega um algoritmo próprio para ele e resolve ele às vezes ele repõe o nominal mesmo tendo essa redução aqui que pode ser bem ruim agora quando você pega o cara que já é ele completo aí a flechinha se constrói já vem de todo mundo aqui para ele aí você consegue fechar o caminho aí eu consigo falar então que o X nesse caso ele é NP completo se ele está em NP se ele está em NP ele é NP completo isso e se você não sabe se o X está em NP ou não se você conseguiu fazer isso e você ainda não sabe se o X está em NP você ainda pode dizer algo sobre o X que é ele é NP difícil então às vezes você só conseguiu fazer isso ninguém te falou nada sobre o X ou você não conseguiu provar que o X está em NP também mas pelo menos você consegue dizer que ele é NP difícil o que também mostra que ele é difícil de ser resolvido possivelmente né ah então se eu não conseguir falar que ele é NP eu não consigo é difícil então ele poderia estar nas três classificações né se eu não sei muita coisa a respeito dele talvez ele não está em P né se você resolver se você reduziu esse cara para cá se eu reduziu achei a solução do universo é exatamente então a gente sempre meio que se P é diferente de NP então esse X aqui está em NP difícil não tem tem como ser igual tá certo acho que é isso isso ajuda vocês a responderem quase todas as perguntas das seis tá da lista seis o que não fica direto aqui com o que eu falei é a questão oito que é uma redução de para mostrar NP completude né então bom já te dei o problema de partida né então mostre que o independente set é NP completo usando esse outro aqui que é o vertex cover acontece aqui que tal você está querendo provar que o independente set é NP completo usando o vertex cover então eu quero eu já sei que o vertex cover é NP completo só pode ser nessa ordem aqui que eu vou fazer a redução né pelo que a gente acabou de discutir então qualquer instância do vertex cover que no caso é só um grafo G em algum número eu preciso transformar aqui em algum grafo também em algum número também né e aí o que eu quero deixar para vocês dar uma olhada a gente ainda vai ter o atendimento na quinta então vou deixar para vocês darem uma olhada melhor eu fiz nos vídeos uma redução que envolvia o vertex cover né que era a redução do vertex cover para clique por o contrário da clique para o vertex cover era do clique para o vertex cover e essa redução que eu fiz lá ela pode ajudar vocês a vai ajudar vocês a fazer essa redução aqui que é o que precisa para o exercício né é só que vocês tem que tomar cuidado né porque então não vai ser a mesma coisa porque são problemas diferentes né apesar desses dois aqui serem iguais clique e independent set são diferentes mas eles são similares de certa forma o que é uma clique né uma clique é qualquer conjunto de vértices que tem aresta entre todo o par o conjunto dependente é um conjunto de vértices que não tem aresta entre todo o par então eles são um problema de certa forma complementares né é é um conjunto que tem aresta de todo mundo para todo mundo e é que não pode ter né então deem uma olhada nessa nessa relação tenta entender o que que está qual é a relação de clique para independent set tem uma relação aqui certo e aí vocês vão ver que o que a gente usou dá para o que eu usei nessa redução da clique aqui dá para usar quase que diretamente lá no independent set tá mas tem que dar uma olhadinha melhor bom então do meu roteiro agora a gente iria falar um pouquinho da prova né para ainda dar tempo de vocês perguntarem algumas coisas eu deixei aqui uma listinha de tudo que a gente viu tá essa questão de ter uma prova só realmente faz com que tudo acaba caindo nela bom lá no começo a gente a gente começou com isso aqui corretude de algoritmos e tempo de execução e aí aqui nos dois entra entre algoritmos interativos e algoritmos recursivos corretude então o que que a gente viu basicamente invariante de laço porque algoritmos interativos é o que tem para trabalhar laços e algoritmos recursivos era indução diretamente vou pegar a frase que eu quero provar e provar ela mesmo por indução então qualquer chamada daquele algoritmo vai estar certa invariante de laço é aquela frase também que vale em todas as interações ela não varia conforme as interações vão acontecendo e no fim do laço ela vai continuar valendo também só que ela vai me ajudar a provar algo ainda maior e e algo que eu costumo até cobrar bastante nas provas que é isso eu te dou uma frase e falo olha me prova que ela realmente é uma invariante né e depois usa ela ainda para provar que esse algoritmo está correto então essa é uma possibilidade de questões que a gente uma possível questão que a gente poderia ter eu te dou uma invariante uma frase né eu preciso que você mostre que ela é uma invariante uma vez que o algoritmo que a gente fez está correto eu quero saber se ele é bom ou não então entra a partir do tempo de execução né e aí a gente viu bom em algoritmos interativos em geral a gente olha para cada linha e consegue ver alguma coisa né em algoritmos recursivos tem a gente é bem mais fácil a gente descrever aquilo com uma recorrência certo e aí a gente ainda precisa resolver essa recorrência porque não basta escrever ela ela não me diz muita coisa quero saber se é n n é um quadrado log n alguma coisa assim então resolver a recorrência é algo importante também né que inclusive a gente usa ainda aqui em programação dinâmica né porque tem algoritmos recursivos ali então não tem muito como fugir dessas duas coisas aqui são base para todo o resto né então eu acho que é mais difícil eu ter um exercício específico assim falando olha mostra que essa frase né é uma mostra que essa frase é uma invariante ou calcule o tempo de execução desse algoritmo né algo que poderia cobrir tudo isso é olha tem esse problema aqui tem esse algoritmo aqui ou então construa um algoritmo guloso para ele analise o tempo dele e isso já compre essas coisas né é o que eu tenho mais em mente de fazer aqui porque é o que eu vejo que é mais importante de habilidade para vocês saírem desse curso sabendo né então você tem um problema você consegue criar um algoritmo para ele pode ser um algoritmo guloso não vou que eu falei não vou te dar um algoritmo de programação dinâmica do zero ou te dar uma ideia desse algoritmo de programação dinâmica que você termina de construir mais uma vez que você criou esse algoritmo minimamente argumentar que ele está certo qual é o tempo dele é importante né depois que a gente viu isso aí a gente meio que aplicou esses conceitos de corretor de tempo em ordenação e grafos né então essa parte aqui de ordenação e grafos tá ali meio que no limbo né é uma passagem de coordenação é um problema bem simples e tem vários algoritmos diferentes que ajudam a gente a ver todos esses conceitos e aí grafos também é algo muito importante porque caem todos os problemas depois praticamente então eu não diria que eu vou cobrar especificamente alguma coisa de ordenação ou uma coisa muito mais simples de grafos né é claro que problemas que todos os problemas que a gente viu praticamente envolvem grafos tá então tá nesse sentido essa parte da cobrança de grafos eu não vou falar por exemplo executa a busca e largura no grafo algo do tipo tá e com relação a ordenação o que que é importante é sempre lembrar mesmo que que eu não vou falar ah mostra alguma coisa do rio de sorte né mas é lembrar que olha tem problemas que às vezes se você ordenar vai ficar mais fácil de resolver vários algoritmos que a gente viu o primeiro passo era ordene né então é realmente um problema muito importante pelo menos saber que existe né e aí quando você fala ordena já ah não vou usar o insertion sort uso alguma coisa que é melhor ah e aí agora mais pro final a gente começou a ver algoritmos gluosos e programação dinâmica que são duas técnicas muito poderosas né algoritmos gluosos costumam ser bem simples de fazer então é realmente a primeira ideia eu tô construindo solução passo a passo e fazendo escolhas ali localmente parecem boas eles provavelmente vão dar um tempo de execução muito bom também por causa disso eu só tô construindo a solução então não é um tempo que vai vai comer muito não vai demorar né não vai demorar muito tempo é e programação dinâmica essa parte um pouquinho mais elaborada né que a gente tem sempre tem uma recorrência por trás sempre tem olha pra resolver esse problema aqui se eu vou usar esse aqui menor ou esses menores né então isso é uma recorrência né então sempre tem essa recorrência por trás da programação dinâmica coisas que eu já perguntei coisas que eu já cobrei em prova aqui né te dou um problema e peço pra você criar um algoritmo gluoso isso é bem normal de eu pedir eu não vou pedir pra você provar que ele é ótimo numa prova né isso eu acho que não cabe mas você tem que entender aquele problema bem a ponto de pensar uma abordagem gluosa ali né e analisar o tempo né sempre analisar o tempo tá sempre tá gente às vezes eu nem comento muito mas tá sempre envolvido e programação dinâmica também como eu já tinha comentado né o que eu já cobrei é vou te dar a abordagem recursiva às vezes por pseudocódigo às vezes vou descrever ela bonitinha lá e você tem que escrever a programação dinâmica então né tem um passo aí entre essas duas coisas que é é entender qual é o problema e qual qual tabela qual tipo de dados extra que você vai usar se é um novedor ou se é uma matriz isso precisa estar escrito também né olha o problema tem esses dois esses dois inteiros aqui que descrevem ele vou usar a matriz naquela posição x e y na matriz vai ter que ter o custo da melhor solução que não sei o que lá com x não sei o que lá com y então esses números eles estão envolvidos na explicação que você vai falar e aí uma vez você descreve que eu vou precisar de uma matriz eu vou precisar de um vetor meu caso base é esse e o algoritmo sai do algoritmo recursivo fácil tá então eu falo de novo né eu fico falando fácil porque se você colocar os algoritmos deixa eu pegar aqui que eu já estava com ele pronto então se você pega lá por exemplo o algoritmo da mochila de divisão e conquista que eu dei bota ele do lado da top down da programação dinâmica você vai ver que eles são iguais eles tem uma similaridade e se você coloca do lado do bottom up de programação dinâmica também eles ainda são similares né então basicamente o que acontece as chamadas ao algoritmo na versão da divisão e conquista se transformam em acessos a vetor acesso a matriz na versão da programação dinâmica então faça isso como exercício pra treinar coloca esses algoritmos lado a lado pra você ver né tá você pode ver pelos vídeos mas também tem no livro lá então não precisa ficar copiando essas coisas e aí por fim a gente viu isso da complexidade computacional também então qual que é a ideia né a ideia que a gente tem esses problemas que são fáceis e tem os problemas que aparentemente são muito difíceis que ninguém ainda conseguiu resolver que se alguém resolvesse um deles resolveria todos então a gente não sabe a gente não consegue afirmar que não dá pra resolver eles em tempo polimogal mas tem um forte indício porque são tantos problemas e tantas pessoas trabalhando né que a gente acaba meio que quase sempre assumindo que esses algoritmos polinomiais não existiriam tá então essa é a ideia dessa parte de complexidade né tem toda essa teoria por trás então o que é redução redução é importante e provar que tá numa classe ou outra também essas partes estão relacionadas aqui com a teoria o que que não o que que eu não costumo perguntar em prova nessa parte de complexidade aqui é eu não eu não costumo dar pra vocês essa parte da redução do NP completo também sem dica nenhuma né então por exemplo os algoritmos os problemas da lista eu falo olha mostra que tá o problema NP completo e isso cabe numa lista né ou mostra que tá o problema NP completo usando esse outro também cabe numa lista mas não cabe numa prova mas o que que cabe numa prova mostra que esse problema é NP completo usando esse outro aqui e usando essa transformação aqui das entradas então eu já fiz isso eu dei a transformação entre as entradas e o que faltava ali então né se você já tem a transformação de uma entrada na outra falta você mostrar que se uma das entradas é sim a outra também e se a outra é sim essa primeira também vai ser né então mas você já teria essa transformação a priori tá é o máximo que eu já cobrei dessa parte também fora as questões mais filosóficas ainda o que que é NP completo o que que significa reduzir de um para o outro né isso também já cobrei bastante então mas tenham isso em mente tá a minha ideia aqui nessa disciplina é vocês serem capazes de dar um problema criar algum algoritmo pra ele ou adaptar algum algoritmo né analisar o tempo daquele algoritmo e saber um pouquinho que existe essa parte mais difícil de problemas aí que que às vezes você não adianta você tentar criar uma abordagem gulosa sempre pra ela não adianta você ficar numa programação dinâmica vai ter que ir por outro caminho né essa parte a gente não consegue ver no curso mas é é a parte que vem aí depois a gente não desiste de um problema quando a gente descobre que descobre que ele é NP difícil é NP completo a gente só muda um pouquinho o caminho que a gente vai seguir pra lidar com ele tá é eu acho que é isso que eu queria falar professor um bom tempo aí foi ah outra parte também que tá que tá aí no meio desse cronograma que teve a disciplina é as recorrências isso tempo de execução ah é verdade ela tá em tempo de execução é porque recorrência é quando você tá calculando o tempo de execução dentro de um algoritmo recursivo isso então isso a gente usou bastante por exemplo ali em programação dinâmica né porque eu começava já com o algoritmo recursivo então dá pra aplicar uma recorrência ali pra saber o tempo dele isso certamente é importante exercício 11 lá né que você tinha que pegar lá o grafo caminho né e fazer aquela análise não era preciso mas eu descrevi uma abordagem recursiva né e aí até calculei a recorrência usando uma uma prova por interação até deu pra revisar junto isso isso até me lembra né na verdade é bom a gente tomar esse cuidado né então recorrências são ótimas pra descrever tempo de execução de algoritmos recursivos e é bom lembrar que programação dinâmica escrita como abordagem top down que aparentemente é recursiva ela é recursiva né porque ela vai fazer chamadas pra outros pra ela mesma ali não cabe escrever é o único momento aí que não cabe escrever descrever o tempo com uma recorrência né porque porque vai parar logo ali quando a gente a gente usa a recorrência lá em algoritmos recursivos normais digamos assim a gente sabe que o negócio vai desenrolar e a gente tá usando a recorrência justamente pra não ter que ficar ah mas aqui vai fazer quatro chamadas e aí vai fazer mais oito não sei o que você se perde né então a recorrência ajuda aí agora quando eu tô falando de programação dinâmica abordagem top down que é recursiva não tem tanta garantia de quantos subproblemos eu vou chamar então a recorrência já não descreve bem aqui né é por isso que eu fico o tempo todo falando quantos subproblemos você tem porque é eles que vão dizer pra gente quanto tempo demora se eu tenho n subproblemas o meu tempo vai ser n vezes quanto tempo eu demoro pra resolver um deles né porque eu só vou resolver cada um deles uma única vez então a análise de tempo de programação dinâmica é sempre assim quantos subproblemas eu tenho ah é x quanto tempo demora pra resolver um deles é isso então quanto tempo demora esse algoritmo x vezes e fica porque não dá pra resolver não dá pra responder bem isso aqui com qualquer outra coisa mas se a gente tem essa certeza de que é um algoritmo de programação dinâmica então cada subproblema só vai ser resolvido uma única vez então é só o tempo pra resolver eles mesmo que eu vou precisar né então a análise aqui fica mais baseada na quantidade de programas que a gente tem que por sua vez tá relacionada com como a gente descreve um problema né então essas coisas estão todas bem bem juntas em programação dinâmica beleza tem coisa aqui no chat tem coisa aqui no chat ah brigada gente ah um treco eu falo treco ou trem pra substituir qualquer coisa eu fico imaginando o nome das suas variáveis ah não aí não isso aí isso aí você treca nesse trem é isso quando eu tô descrevendo pra alguém mas elas tem nome decente bom acho que eu vou parar de gravar e a gente continua conversando tá bom pro aí eu faço é isso aí é isso aí